Quinto bloco começando e dicas de presente sempre, já que o dia das namoradas já está chegando, a gente já antecipa para vocês umas boas dicas, tá? Todo namorado gosta de fazer uma massagem na namorada ou vice-versa, gente, isso aqui você coloca no assento do seu carro, do seu banco, do seu escritório, olha só, você ligou ele aqui, tá? Tem várias velocidades, liguei. Olha isso aqui, olha aqui, ó, está massageando as suas costas, olha que maravilha, que coisa delícia, eu cheguei quase dormindo quando eu vejo o negócio aqui, olha só que espetáculo, tem várias velocidades, tem tempo também, o time para você deixar programadinho aqui, esse lance que a Imaginável faz que a Imaginável no campus é fantástica, né? Cris, você arrasa sempre, minha linda. Isso aqui eu continuei, tá? Também acho que ele gosta muito, não pode deixar muito preguiçoso não, a Imaginável fica aqui no Boulevard Shopping e também no térreo do Shopping da Vida 28, a gente divide em até seis vezes, sem juros. Agora, isso aqui, eu não sei se eu vou deixar voltar, não, isso está com a cara da minha casa, eu que me mudei agora. Falei que luxo, gente, vocês estão achando que isso aqui é o quê? É uma peça decorativa, nada disso, isso é um frigobar de verdade, olha só. Dá para uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez latinhas de refrigerante, de cerveja, mas tem a medida certa. Mas isso é mais legal, olha, refrigerado, pode mostrar aqui dentro, Zé, que está geladinho aqui, você vê que está suado aqui, olha lá, olha como é que está gelado mesmo. E olha que legal, olha que bacana, gente, isso é uma área de lazer legal, ó. Aperte aqui, ou aqui, quem sabe aqui, aqui também. Vou apertar aqui. Ha, 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 saiu aqui. E gelada, ó, tá russa. Que incrível, é o Refresh Express da Imaginário. Dividimos em seis vezes para vocês, sem juros, isso aqui vale a pena você ter na sua área de lazer, até mesmo no seu quarto. Que luxo. Eu vou apertar aqui, vou curtir um refri e você agora vai dar uma volta, um mundo comigo no Marrocos, dentro do projeto que tem a chancela do melhor. Superbom faz parte da nossa vida. Vai lá, decola a nave. Aonde estou eu? No Marrocos? Exatamente. Essa viagem gastronômica que o Superbom Gourmet prepara para vocês todos os meses, aqui na unidade Superbom Gourmet do Boulevard Shopping. Inclusive, o Marrocos é uma culinária, a culinária marroquina é uma culinária que muito me apetece, porque mexe um pouco com as minhas origens libanesas, são pratos afrodisílicos, é uma comida mediterrânea e muito mais. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que nós vamos apresentar hoje, tá joia? A cozinha marroquina é muito diversificada e usa muitas especiarias, legumes e frutos do mar. Sabores e cheiros exóticos, a culinária de Marrocos é famosa no mundo todo por sua autenticidade e diversidade de vegetais e legumes frescos durante todo o ano. Vocês vão conferir isso e muito mais. Lembrando para vocês que o projeto Volta ao Mundo, vocês estão vendo aqui, ó, acontece todas as quintas-feiras do mês. No mês que vem, para vocês já irem se preparando, olha para onde iremos, Suíça, no dia 8 de junho. Então vocês podem preparar aí o paladar para muito chocolate, muito chutney, muita linguiça, muitas carnes, muita coisa boa, porque a Suíça realmente é um lugar incrível de você saborear de bons pratos e boa comida, eu posso dizer assim, de modo geral, tá joia? Vamos um pouquinho agora lá para dentro do Supervolgumê, porque hoje a noite é maluquinha. Supervolgumê, porque hoje a noite é um dia a noite. Estoto nas imagens, agora vocês vão conhecer a fundo a culinária marroquina. Ah, que pena que vocês não vieram. Mas tem Suíça dia 8. Olha só, fomos de entrada? A salada marroquina com lentilhas é uma salada colorida, vegetariana, cheia de condimentos, que pode ser servida tanto como entrada ou como um acompanhamento. Vocês estão com água na boca? Eu, então, vocês não imaginam que estou vendo de pertinho essa maravilha. É a salada de cuscuz com abacaxi e amêndoas. Leva cuscuz, abacaxi, cúrcuma, cebola e lascas de amêndoas torradas. Rams tahim, ou então o famoso grão de bico. Todo mundo já conhece, né? Simplesmente fantástico e posso dizer, universal. Cai bem com todos os tipos de pães que vocês estão vendo aí na tela. A sopa harirá é uma sopa tradicional muito popular no noroeste da África durante o ramadã. É o nono mês do calendário islâmico durante o qual os muçulmanos praticam o jejum como ritual. Para quebrar o jejum, a sopa é feita de carne de ovelha cozida lentamente com grão de bico, ervas aromáticas e muitos temperos. Viemos para as carnes. Aqui é um cordeiro assado com batata e molho de hortelã. Simplesmente divino. Aqui estão as brochetes. Nada mais, nada menos que espetinhos de frango mistos com carne e vegetais. Incrível, né? Daqui a pouco eu vou saborear. Ai, parti para a minha área. Aí estão as caftas. Uma mistura muito deliciosa. Carne moída, cebola picada, hortelã, cominho, canela moída com pimenta jamaicana, que normalmente é grelhada no espeto, podendo ser servida dentro do pão árabe ou outro tipo de pão acompanhado com molho de iogurte. Uma ótima pedida. Olha aí mais uma iguaria fantástica do Barrocos. Tadiano de legumes. Consiste em um cozido de legumes, geralmente com carne, principalmente frango ou cordeiro, embora também existe vegetarianos. Vocês podem ver que delícia. Que maravilha. Demais, né? Olha para mim aqui. Olha esse arroz marroquino. É um arroz, tá? Um arroz tradicional, só que ele leva lascas de amêndoas torradas, franguinho desfiado e curry para dar picância e essa cor amarelada fantástica. Venham viajar mais comigo na culinária marroquina aqui no Super Bom Gourmet. Olha que loucura na tela de vocês. É cuscuz com frutos secos e curry. Curry em pó, damasco picado, pistache torrado, amêndoas torradas em lascas, figo seco picado, uva passa branca, uva passa preta, sal e pimenta a gosto para temperar. Vocês podem estar olhando aí agora que o cuscuz, a farinha de cuscuz, ela é bem tradicional no Marroco, só que aqui é um cuscuz vegetariano, somente vegetais. Aqui tem cogumelos, tem... Nossa, tem muita coisa. Tem pimentão, tem cebola, alho, pepino, brócolis e muito mais. Aqui, berinjela recheada com carne também tradicional. Olha, essa aqui saiu bem, hein? Até agora só tem um azim. Podia pegar para mim isso aí para guardar. Olha só, fico perdido, né? Gente, eles trabalham minuciosamente bem o que cada culinária representa. Chegou no meu predileto. Gente, olha isso aqui. Pastila. Deixa eu explicar a vocês. Massinha folhada, um pouquinho de açúcar torrado, lascas de amêndoas torradas, a massa folhada, por favor, serve para mim. E o recheio, nada mais nada menos que carne moída. Agora, já que você cortou, você corta e me dá na boquinha, por favor, tá? Eu vou experimentar. Vambora. Sou folgado mesmo. Vambora. Por favor. Uma musiquinha marroquina agora. Vai, Pastila. Não, só para óbvios não. Solta o lobo marroquino aí agora, vai. Maravilhosa. Maravilhosa. Vem cá, por favor. Chega aqui, chefe, pra você me ajudar numa coisa. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Tudo bom, Felipe? Parabéns por vocês. Parabéns por vocês estarem colocando toda a gastronomia minuciosamente perfeita como é servida nos países. Vide as outras voltas ao mundo que eu tive aqui e pude conferir os elogios e a perfeição que vocês servem nos pratos. Eu acho que é muita maestria de toda a equipe, é um serviço de muita pesquisa, de muito teste pra entrar no resultado final deste gabarito. Parabéns. Muito obrigada. A gente agradece, né? A gente só tá começando. É a terceira versão. É a terceira. Tá pensando na Suíça? Suíça, já fizemos. Ontem a gente concluiu o cardápio da Suíça. Já estão pensando. Já tô sabendo que vem muito chocolate, vem muito fundir. Muito, muita coisa. Parabéns. E depois a Argentina, né? A mês que vem a gente aguarda aqui pra Suíça. Explica pra gente. É uma omelete, mas é uma omelete diferenciada. Porque é omelete à base de legumes, à base de gengibre e, é claro, o açafrão. Como eu disse no início da matéria, o Marrocos é muito rico em especiarias. Exatamente. Muito rico em especiarias, tem muitos legumes, muitas carnes variadas, muito cuscuz. Ou seja, é uma culinária bastante diversificada pra todos os gostos. Todos os gostos. E posso falar uma coisa pra você. Simplesmente, deliciosa. Com especiarias, né? Acho que tudo fica muito bom. Tem um toque bastante de Marrocos. Especial. Especial. Parabéns, muito obrigado, tá? Mês que vem eu tô de volta pra gente viajar pela Suíça. Um dia que eu vou. Obrigado. O salmão que vocês estão vendo aqui, vocês vão olhar no vídeo aí agora. É um salmão com açúcar mascavo, com gengibre, especiarias e muito mais. É esse toque que tem a culinária marroquina. Vamos pros doces? Ouça um pouquinho e delicie-se. Olha o ninho de damascos, gente. Que espetáculo. Abaixo tem o nif de pistache que vocês estão olhando. Logo ao lado, o ninho de nozes. Que coisa mais linda. Acima nós temos uma trouxinha de pistache, tá? Logo aqui a gente vê um pavê marroquino com lascas de amêndoas e também geleia de laranja. Aqui vocês vão encontrar nozes em amêndoas e aqui também mais sobremesas à base de figo. Lembrando pra vocês o seguinte, que geralmente a base da culinária marroquina, principalmente os doces, a base são os folhados ou também o chamado macarrão cabelo de anjo. Que eles torram de uma maneira diferenciada com especiarias que dão esse toque especial. Vocês podem ver que a maioria da base é isso que eu falei pra vocês. Estudo deve ser realmente divino, né? Só o Superbom Gourmet oferece uma noite marroquina desse porte. Muito bacana. O Superbom Gourmet é uma noite marroquina desse porte. Se não experimentar, você viu que eu já meti o garfo ali em uma especiaria dessa culinária fantástica. Um voo de káfta. Olha, gente, é uma música ambiente gostosa. Eles falam que eles preparam todo o clima mesmo do país abordado. Tá rolando uma música marroquina no ambiente, deliciosa. É muita coisa boa. Deixa eu experimentar essa káfta. Agora vai, por favor. Mete o tiro na tela e agora vai, Lucas. Divino. Parabéns, família Superbom Gourmet. Parabéns, Grupo Barcelos. Fantástico. Você perdeu mesmo essa volta ao mundo no Marrocos? Não deveria. Faça isso nas próximas vezes. 8 de junho tem Suíça. Depois vem Argentina. Itália. E muito mais. Um pouquinho das imagens pra gente finalizar a nossa matéria. A gente finaliza a nossa volta ao mundo de hoje. Vocês estão em casa, não vieram, perderam. E eu vou conversar com o gerente executivo aqui, o Lucas Barcelos, que está ao meu lado aqui, do grupo Barcelos. Fala uma coisa. Eu já falei desde o início que vocês foram certeiros hoje, porque combinou muito comigo. Está perto do Líbano, Mediterrâneo. E remete muito à culinária libanesa também. É, muito parecido em várias coisas, né? E é uma culinária muito nutritiva também. É um tipo de polvo que se alimenta muito bem, eu acho. Muito bem. São muitos legumes. Isso, muitos legumes, muitas frutas, frutas secas. Então, assim, é uma culinária muito nutritiva, muito saborosa. Muito saborosa. É, eu particularmente... Suspeito igual a mim, né? Eu sou suspeito, porque tem uma coisa que eu gosto é de comida marroquina, comida árabe. Eu também sou apaixonado. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Gostou dessa do Superbom do Marroquino? Muito bem. Estou arrependido de não ter vindo nos outros meses. Então, já estou convidando o senhor para, dia 8 de junho, vir conosco para a Suíça. Pô, muito bom. Muito bom. Está joia? Qual o bom do senhor? Valdeci do Nascimento. Obrigado, senhor Valdeci. Bom apetite, tá? Obrigado pela presença aqui, tá joia? Bacana? É isso aí, né? Muito legal, Lucas. A ideia do Volta ao Mundo realmente pegou, de fato, todo mundo que vê o meu programa, todo mundo que comenta, que fala assim, pô, Fábio, eu não fui na vez passada, mas fui na outra, você vê que a última que nós fizemos estava lotada e nós chegamos agora mais cedo para gravarmos, para mostrarmos os pratos quentinhos. Uma ideia fenomenal, Volta ao Mundo. Acho que veio para ficar. É, eu acho que cada mês que passa se consolidando mais e o público tem estado cada vez maior, graças a Deus. Então, eu acho que realmente foi uma boa sacada nossa ainda. Excelente sacada e as pessoas que não têm a oportunidade de ir a outros países, degustam de fato da culinária, da gastronomia do país abordado com maestria pelos chefes de vocês. Sim, graças a Deus a gente tem contato com a colaboração dele também, nas pesquisas, nas experimentações. Eu venho acompanhando também, experimentando várias coisas antes. Você viaja muito, né, Lucas? Então você tem um sabor apurado, você pode saber. Hum, aqui realmente, de fato, remete para o que eu comi lá. É, um pouco, viaja um pouco. Amigo, dia 8 de junho, nós vamos para a Suíça. A gente pode esperar muito chatei, muita linguiça, muito chocolate, muita coisa boa, muito fundi, muita coisa boa. Muita coisa boa. É, eu acho que o carro-chefe da nossa noite, da nossa próxima noite, vai ser o fundi, com certeza. Então a gente vai ter um fundi de queijo, a gente vai ter um fundi de chocolate. Aqui uma boa pedida, junhozinho, um friozinho, tomar um vinhozinho, comemorar o dia dos namorados antecipado. Isso mesmo, a intenção é justamente essa, antecipar o dia dos namorados e vir comemorar com a gente. Tá todo mundo convidado para o dia 8 de junho, vir para o projeto Volta ao Mundo, aqui no Superbom Gourmet do Boulevard Shopping. Reserve desde já a sua mesa, o nosso telefone está aqui na tela e acompanhe tudo o que a gente tem a oferecer nas nossas redes sociais, nós somos altamente globalizados e ativos, por isso que a gente faz parte da sua vida. E você que tem caderneta eletrônica, ainda tem desconto especial também na gastronomia. Meu querido, muito obrigado mais uma vez pela parceria e conte sempre comigo que eu estaria aqui com vocês sempre. Obrigado a você pela presença e a todos de casa por assistir, né? Volta ao Mundo é aqui, só tem um lugar, Superbom Gourmet. O programa vai chegando ao fim. E obrigado a você pela audiência. Se você perdeu o nosso programa durante a semana, não tem problema. Todos os dias tem reprisa ao decorrer da programação, dentro da programação da Plena TV, ou então em dois canais no YouTube. No meu, youtube.com barra programa Fabiabudi, ou youtube.com barra Plena TV Entretenimento. Ela se divide em dois, o da Plena, em jornalismo e entretenimento. Então, a gente está juntinho. Nas minhas redes sociais, é só entrar no meu site, que lá tem Snapchat, Instagram, Twitter, Fanpage, e-mail. Você tem contato direto comigo. Eu gosto do contato de você. Eu gosto da sua companhia sempre. Obrigado, meus anunciantes. Obrigado a vocês, queridos telespectadores, que toda semana estão me acompanhando sempre. Beijo carinhoso no coração em cada um de vocês e que Deus abençoe a semana de todos. Minha paparazzi linda foi lançada, Larice Barreto. A Larice é uma cantora de sertanejo universitário, daquele jeito. Fez uma sessão linda que vocês podem curtir agora no meu site. Coloca aqui, mestruquinha, aí, fabiabudi.com. E a Larice gravou um clipe, que ela está lançando um CD agora. Gravou um clipe em HD maravilhoso do Rancho Taíno. Então a gente vai fazer uma mesclagem agora entre a Larice em ação no palco como cantora e encarnando as divas da rústica dos anos 70, 80 e 90 no ensaio de paparazzi, feito e produzido pelo meu fotógrafo, Binho Dutra. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Com vocês, minha paparazzi, Larice Barreto. Fui! Ninguém é de ferro, né, gente? Vamos fazer cuti-cuti hoje. Hoje eu tenho certeza Se beber no trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dele Tá facinho de eu fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio Se eu ligar pra ele Se eu ligar pra ele Estrago a minha vida ou a vida dele É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dele Tá facinho de eu fazer uma besteira Tá facinho de eu fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio O celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto Nem faz mal pra saúde E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Pego ticute, curte Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ele Estrago a minha vida ou a vida dele Eita Estrago a minha vida ou a vida dele